Olá, Emy! Como você está hoje? Eu sou Lander. Parece que você vai fazer uma corrida hoje. Eu vou fazer uma corrida. Então, você tem uma ocasião especial para hoje? Estou em vacinação com o marido. É muito legal, muito legal. Então, feliz ano de novo, certo? Sim, feliz ano de novo. Você tem algumas últimas palavras antes da corrida? Não. Você é certeza? Não quero deixar mensagens para amigos e amigos? Eu amo você, Alexis, Ronald e Jaden. Ok, então, vamos lá para o skydive. Ok? E eu vejo você no plano. Ok. Ok, tchau, tchau. Ok, pronto, pronto? Oh, meu Deus. Ok. Eu vou estar atrás de você. Eu vou ir para você. Pronto, sete. Puxa-nos. Puxa-nos aqui com mim. Ok. Ok. Então, as soon as vamos... Puxa-nos tão longe como você pode. Ok. Legs para trás. Ok. Você tem uma camada. Um... Eu gostei. Gostei. Ok. 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 O que é você? Oi! Há quase 3,000 feet. Como você está? Tudo bem. 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 Você certeza que você quer fazer isso? Você certeza que você quer fazer isso? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você acha que ele vai me descer? Sim, sim. Ok. Dê-me um abraço. Eu vejo você fora, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tchau, tchau. E aí Tchau. O que é isso? Um shot of San Diego out there. Ok, right knee down. Ok, let's go. Ok, let's go. Se inscreva no canal 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 E aí